A MÃO NO JOELHO Fica cheia de papim, só brotar aqui na favela Nosso bonde te atravessa Eu não vou com a sua cara, mas gosto da sua xereca É disso que a novinha gosta Eu não vou com a sua cara, mas gosto da sua xereca Eu não vou com a sua cara, mas gosto da xereca Eu não vou com a sua cara, mas gosto da xereca Todas as favelas, todos fluxos de rua já sabem né DJ Douglas, vai! É ele de novo bem Fica cheia de papim, só brotar aqui na favela Fica cheia de papim, só brotar aqui na favela Nosso bonde te atravessa Nosso bonde te atravessa Eu não vou com a sua cara, mas gosto da sua xereca Eu não vou com a sua cara, mas gosto da sua xereca É disso que a novinha gosta Com a Messe com a Messe com a Messe com a Muna Eu não vou com a sua cara, mas gosto da sua xereca Eu não vou com a sua cara, mas gosto da xereca Eu não vou com a sua cara, mas gosto da xereca